E aí, tudo tranquilo, Vinícius? Cardoso da Atualizo para mais um vídeo. Vinícius, fundo no reserva imediata da Nubank. O que significa isso? Gente, assim, é uma aplicação financeira que a gente vai aplicar num fundo 100% de renda fixa. Muitas pessoas estão pesquisando porque em 2023 ele deu 18% de lucro e representou mais ou menos 95% de CDI. É o que está nas entrelinhas ali da Nubank. Eu vou te mostrar o fundo aqui e a gente vai poder ver a prova se essa informação é correta. Vou te explicar também como achar e como investir. Telinha aí, pessoal. Gente, ele não é caixinhas, tá? Existe caixinhas reserva imediata, mas não tem nada a ver com um fundo. Fundo é fundo. Se tu for aqui em investimentos, tu sabe que tu vai ter ali caixinhas. Tu pode fazer. Bom, tu vai apertar investir. Depois tu vai em investimentos. Depois tu vai em fundo de investimentos. Tu vai clicar aqui. Vai descer um pouco a tela. E tem no reserva imediata. Tu vai botar conheça. Olha, ele já deu 33% desde o começo do fundo, que não tem nada a ver no ano, tá? Disponível para o seu perfil, porque o risco é baixo. A primeira aplicação de R$100, sendo as demais a partir de R$1, resgate em até um dia útil. Então, quer dizer que ele tem liquidez diária. Então, olha aqui. É uma renda que fica 100%, taxas e impostos. Então, é composta por uma taxa de investição de 0,30 ao mês, taxa de performance, impostos, IOF e o imposto de renda que a gente já sabe. A partir de 180 dias é 15%, tá? Então, depois que tu aplicar por 6 meses, o imposto de renda em cima do lucro é a partir de 15%. Bom, como é que funciona esse fundo? Olha aqui, ó. Este ano já rendeu 5%, tá? Nós estamos em junho, 5%. Está dando na média de 1% aí, ó. Então, ele está dando alguns porcentavos a mais que o CDI. Ó, os últimos 30 dias rendeu 0,85%. E nos últimos 12 meses, o fundo rendeu 13,34%. É legal, bom, um investimento. Entendendo os números? Se tu tivesse colocado R$100, tu teria R$103 no fundo, no reserva imediata. E o CDI, tu teria 111%. Se tu quiser investir, é só apertar esse botão. Investimento baixo, aparentemente melhor que o CDI. Então, eu acredito que vale mais a pena tu colocar o dinheiro aqui, porque o risco é baixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe teu like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.